Oi estilosas, tudo? Belezinha? Então tá bom! E gente, tô aqui super fanha, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazerem essa parede de lousa, linda, maravilhosa, que vocês podem deixar soltar a imaginação pra fazer. E ó gente, antes de começar o vídeo, não esquece, se você gostar, não esquece de dar aquele joinha legalzinho pra coleguinha aqui, tá? Pra coleguinha ficar feliz, pra gente poder crescer o canal juntos também, comenta, compartilha o vídeo pras pessoas que ainda não conhecem o canal e que não são inscritas aqui. E se você do outro lado também não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve, tem um botão logo aqui abaixo, eu ainda vou prender se ele é aqui ou se ele é aqui, tá? Eu vou prender. Então tem um botão logo aqui abaixo pra você se inscrever e ficar por dentro dos vídeos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação pra você receber toda vez, na hora que eu postar um vídeo no YouTube, você receber ele assim ó, na hora. Vem comigo! E vai ser tipo super rapidinho esse vídeo, tá gente? Porque eu não vou ficar amassando ele muito aqui não. Eu só vim contar um pouco pra vocês. Eu moro de aluguel, então eu não posso pintar a parede, né gente? Não posso sair pintando a parede aqui, até posso sair pintando, mas depois eu vou ter que gastar um pouco mais pra poder repintar a parede, porque todo mundo sabe que tem que ser branco, né? De aluguel e tudo mais. Mas eu queria muito uma parede dessa, então eu pensei, como eu vou fazer uma parede dessa? Simples, minha amiga, sim. Vamos fazer com papel contate preto fosco, tá? Mas tem que ser o papel contate preto fosco, porque tem o brilhante, assim, que brilha. E não adianta fazer com ele, gente. Tem que ser o fosco, tá? Porque o fosco vai dar pra gente desenhar com giz. E o que que eu desenho aqui? Com giz, tá? Pra quem é mais antigo aí, que não existia lousa em sala de aula, tá? É o giz que a gente usava no quadro negro, que dava alergia, que dava espirros e por aí vai, né gente? Então é o mesmo giz, tá? Vende ele branco e vende ele colorido. Então, depois que você fez essa parede, você deixa a sua imaginação fluir e faz o que você bem entender. Fica muito legal, gente. Eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fica muito legal fazer em cozinha também. Tem milhões na internet, no Pinterest, sobre negócio de cozinha, na sala. Eu acho que até no quarto fica muito legal, porque você se expressa, você faz o que você bem entender. Então eu acho muito legal essa ideia mesmo. E igual eu falei, eu gravo meus vídeos sozinhas. Então quando eu fui colocar, gente, eu até tentei gravar. Mas não deu muito certo gravar, não. Então eu só tirei fotos, tá? Então o tutorial ficou assim, ó. Eu peguei a parede branca, tá? Minha parede tinha um monte de borboleta, que é de papel mesmo, que eu tinha colocado nela. Então eu tirei alguns desses relevos aí que vocês vão ver no papel. Não é bolha nem nada, tá? Porque pelo fato de eu ter tirado a borboleta, alguns pedaços da tinta saiu na borboleta, porque eu puse aquela fita dupla face. Não foi da melhor, mas eu coloquei a fita dupla face. E alguns outros ficaram aí um pedacinho. Eu tentatei errapar, tentar tirar, mas não deu certo. Então esses relevos que vocês estão vendo aí, não é bolha, tá, gente? É o restinho das borboletas que ficaram aí. Então eu preguei, eu fiz mais ou menos eu medi, né, eu em pé e eu sentada pra me saber o ângulo que eu poderia fazer. Não cheguei com esse papel contácte até o chão, cheguei só até o ângulo mesmo aqui, pra me saber onde é que eu ia ficar aparecendo na câmera, pra não ver a parede branca. Mas você pode fazer a parede inteira, gente. É porque, igual eu falei aqui, é só pra fundo de vídeo. Não é pra embelezar. Tanto que eu vou mostrar aí pra vocês que fica atrás da porta. Isso mesmo, gente. Ele fica atrás da porta. E ele ainda fica atrás de um espelho. Porque aqui no quarto é bem pequeno, não tem lugar de eu colocar o espelho. Então eu coloco o espelho atrás da porta. Então ele fica atrás do espelho e o espelho fica atrás da porta. Entenderam a complexidade, né? Então foi só pra fazer um fundo diferente mesmo pra vídeo. Mas se você for colocar, por exemplo, na sala, então faça a parede inteira. Escolha um pedaço dela, né, o tamanho que você quer. E faça a parede inteira. Aqui o papel contate deu certinho do tamanho. Porque aqui tá a porta, e desse lado tá a porta, e aqui tá a janela. Então deu o tamanho certinho aqui. E eu ainda coloquei aqui atrás, aqui assim, ó. Que não dá pra ver aí, né, gente? Mas dá pra ver minha mão aqui, ó. Eu coloquei aqui nesse cantinho também. Não desenhei nada, mas eu só coloquei naquele cantinho ali pra ficar tudo pretinho. E é super simples de fazer. Como vocês viram aí, é só a gente colocando, passando a mão pra ficar lisinho. Passa uma espátula, alguma coisa que não vai rasgar o contate. E depois, gente, é só deixar a imaginação fluir. Ah, mas eu não tenho muita ideia do que que eu vou desenhar. Procura no Pinterest, procura no Tumblr, procura no Google. Faz melhor ainda. Procura no Google, que o Google vai te dar tudo que tiver no Pinterest, no Tumblr, e por aí vai. Então ele vai dar todas as ideias pra você. Então procura pra você tirar uma ideia. Tipo, ah, eu vi isso, eu posso fazer aquilo outro, que vai ficar legal. Então só pra tirar umas ideias assim, eu acho que fica bem legal mesmo. Tanto que esse aqui já é, se eu não me engano, o segundo ou terceiro vídeo que eu estou gravando aqui nessa parede. Já estou tentando já. Oi, tentando. Eu tô muito espanhola. Tô tentando já. Já tô tendo outras ideias pra poder fazer aqui, pra mudar. Pra mim ter outro cenário. Que é o legal disso aqui. E principalmente, por exemplo, pra você que quer gravar vídeos, mas não quer gastar muito com o cenário. O legal é isso aqui, ó. Você pode, você mesmo, fazer o seu cenário. Então você grava um vídeo de um jeito, troca o desenho, faz outro. E outra coisa também, gente, que eu aprendi, que eu vi na internet. Porque se tiver assim, eu via só com pano molhado e passar, o que vai acontecer? Vai ficar aquelas rajas, né? Branquinhas assim. Pra não ficar essas rajas, eu aprendi. Você pega um recipiente, tá? Qualquer recipiente que você tiver. E você coloca, tipo, isso de água. Foi o que eu entendi, tava em inglês, mas foi o que eu entendi. Coloca isso de água e dois tantos desse de detergente, tá? Detergente neutro, de coco, o que você quiser. Na água, esborrifa no pano, ou molha o pano, né? Dá uma olhadinha a mais no pano. E passa. E não fica essas rajas. Eu ainda não tentei fazer isso, tá? Se você tentar aí, me conta nos comentários se realmente funciona. Porque eu ainda não tentei, eu não tirei esse desenho. Vou tentar tirar esse desenho, vou tentar fazer isso. Pra ver se o trem realmente funciona. Mas se não funcionar, a gente vai enxaguar no pano ali até o trem ficar limpinho de novo, né? E gente, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!